Olá, bom dia pra você. O novo presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, assume hoje oficialmente o comando do país. O presidente Michel Temer já chegou na cidade de Assunção, no Paraguai, para participar da cerimônia de posse. A NBR traz pra você todas as informações sobre esse assunto. E antes de embarcar para o Paraguai, o presidente Michel Temer passou o cargo para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. É a quinta vez que ela assume a presidência do país. Temer retorna ainda hoje ao Brasil. O Paraguai é um país sul-americano que mantém grande movimentação comercial com o Brasil. Você vai saber agora um pouco mais sobre o país vizinho e o comércio com o nosso país. O Paraguai fica na América do Sul, faz fronteira com a Argentina, Bolívia e Brasil. Tem uma população de 7 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 29 bilhões de dólares, com um crescimento de 4%. A balança comercial com o Brasil chegou em 2017 a quase 4 bilhões de dólares, com um saldo comercial para o Brasil de mais de 1,5 bilhão de dólares. Já nos seis primeiros meses deste ano, as trocas comerciais entre os dois países são de cerca de 2 bilhões de dólares. Entre os produtos comprados do Paraguai pelo Brasil estão soja, arroz, carne bovina, milho, plástico, inseticida e trigo. Já as vendas do Brasil para o Paraguai incluem adubo e fertilizante, cervejas, automóveis, máquinas agrícolas, condutores elétricos, fumo e aviões. O novo presidente Mário Benítez assume no lugar de Horácio Cartes, que governou o Paraguai nos últimos cinco anos. Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Mário Abdu Benítez. Mário Abdu Benítez é empresário e tem 46 anos. Foi presidente do Senado paraguaio entre 2015 e 2016. Membro do Partido Colorado, foi eleito com mais de 46% dos votos nas eleições em abril deste ano. Em junho, visitou o Brasil e se reuniu com o presidente Michel Temer. Benítez fez parte das Forças Armadas do Paraguai. É casado com Silvana Lopes Moreira Bo e tem dois filhos do casamento anterior. Vamos agora ao vivo à Assunção no Paraguai. A repórter Márcia Fernandes aguarda a cerimônia de posse. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham no Brasil. Eu estou aqui na posse do novo presidente paraguaio, Mário Benítez. Neste momento está sendo executado o Hino Nacional Paraguai pela Orquestra Sinfônica e logo, logo darão seguimento ao rito, à cerimônia, para a posse dele com a fala do presidente do Congresso Paraguai, com o juramento e a proclamação do presidente e do presidente Mário como novo presidente do Paraguai, assim como o vice-presidente e o juramento dele, do vice-presidente e dos ministros. Depois, ele sai daqui, ele deu o primeiro discurso, o discurso dele de posse, o primeiro discurso como presidente de fato do Paraguai e sai daqui e segue para uma outra cerimônia que é comum aqui no Paraguai, que é uma cerimônia na catedral. O presidente paraguaio está aqui tomando posse e junto dele outros seis, sete presidentes signatários do mundo, principalmente da América do Sul, estão aqui. Entre eles, o presidente do Brasil, Michel Temer, e também o presidente da Argentina, Maurício Macri, assim como o presidente da Colômbia, Ivan Tuque e outros presidentes que vieram assistir a essa cerimônia. E eu, ontem, eu estive aqui no local de organização dessa cerimônia, na montagem de toda essa estrutura e no processo de organizar a questão da estrutura, da segurança e também de receber os jornalistas do mundo inteiro que vieram para cá. São 900 jornalistas que estão trabalhando aqui. E tudo isso você vai conferir numa reportagem. Perto do Palácio Elopes, sede do governo paraguaio, equipes trabalham na estrutura. Alguns carros da imprensa já estão no local. As ruas mais próximas vão ser interditadas para os veículos. Ao redor, há também reforço na segurança. Dois mil militares das forças armadas e policiais trabalham no esquema de segurança do Palácio e das delegações estrangeiras que chegam ao país. Temos 94 delegações estrangeiras conformadas por organismos internacionais, por embajadores que são residentes que têm essa função de representar os seus países aqui. Além do Brasil, presidentes de outros seis países confirmaram presença. Na cerimônia de posse, o presidente paraguaio Mário Benítez disse que vai relembrar o lema da campanha quando dizia que gostaria de estar perto do povo. Nas ruas, as bandeiras são para comemorar a posse, os 481 anos da capital e a festa da padroeira Nossa Senhora de Assunção. Uma sala de imprensa foi montada para atender os 100 jornalistas estrangeiros e 800 da imprensa local que vieram para cá. Há um trabalho coordenado. De parte nossa, nós temos conformado equipos que vão atender a prensa estrangeira e a prensa nacional. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benítez. A cerimônia acontece na cidade de Assunção, capital paraguaia. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.